Eu peguei esse vestido aqui, testado, e aí ele tá com esse bordado, olha, ele é um vestido, tomara que caia, e aí eu vou tirar o bordado todo do vestido, e depois tá informado do jeito que eu quero. Hoje é dia 9 de setembro, não, de outubro de 2020, e eu estou aqui no computador, quer dizer, desde ontem, dia 8, eu estou procurando músicas para o casamento, na verdade eu já tinha algumas músicas. Eu já tinha umas músicas em mente, mas claro que a gente, tipo assim, uma coisa é quando você não é casado, você só namora, você vai casar, você não tem uma família, você já não vive há anos com a pessoa, Então algumas músicas elas combinavam mais antigamente, ou, sei lá, combinavam mais antes. Agora, algumas músicas ainda continuam, eu tenho muita vontade de usar, e outras, não, eu queria no meu casamento, queria que cantasse ao vivo, né, mas gente, Isso aí é bem mais complicado, se a gente não tiver grana para pagar as pessoas e tal, tem que ter uma responsabilidade, as pessoas tem que ter uma responsabilidade, E eu fico com muito, com muito medo de, sei lá, pedir, assim, aleatoriamente para alguém lá da igreja onde eu frequento, para poder cantar, e chegar perto e não poder contar com essa pessoa. Então eu estou me programando para ter músicas já pré-selecionadas. Então eu tenho um caderno aqui de noiva, que já estragaram a capa do meu caderno, hahaha. E nela eu coloquei todas as músicas, de todo, tudo, 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 as músicas, todas as músicas que eu vou precisar. Para a entrada dos pais, para o noivo, para as madrinhas, para as padrinhas, para as damas, e para a noiva. E para o Ipagem também, porque na verdade vai entrar duas damas, depois uma dama e uma Ipagem. E talvez as mesmas músicas para a saída de todos, ou uma música só, que é para a saída dos noivos. E essa música eu já achei, o nome dessa música é Elas... Não, não vou falar que esse vídeo vai provavelmente antes do casamento, eu não sei, não é. E do noivo também já achei, e mais estou na dúvida, estou pensando. E é isso aqui, eu estou escolhendo aqui no YouTube, já procurei em outros lugares, já achei algumas músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e que achei bem legais, e eu estou fazendo uma playlist no Spotify, e estou fazendo uma playlist no YouTube, tudo privado, né, para ninguém saber o que eu estou fazendo, hahaha. E é isso aí, gente, vambora. Vambora escolher a música do casamento. Nossa, a câmera tira toda a... A qualidade, né? A avó ia falar a saturação do vídeo. Puxa tudo mais cinza. Então, eu comprei algumas coisas para o casamento, comprei um tule para fazer véu, comprei essas folhas aqui, que é a imitação do eucalipto, né? Comprei também mini rosinhas, essa rosa aqui também, esses matinhos... Esse matinho também, e essas rosinhas. Preparativos da minha roupa para o casamento da minha mãe, olha isso, ó. Essa roupa aqui, minha avó fez para mim, né, mãe? É. Eu usei quando eu tinha dois... Três anos. Três anos, por aí. Não está ficando. Era longo, né? Era um vestido longo. Olha só como fica. Porque eu botei uma saia por baixo, ó. Assim. Pede de tule, ó. É. Para manejar minha avó, a gente vai usar essa roupinha aqui. Aí, minha mãe, ela vai pegar um outro pano aqui para completar essa alça, porque não cabe mais em mim. Então, olha só como está. Aí, nas costas ali, eu estou colocando um tecido e vou colocar uma alça do mesmo tecido. E é isso, para ver se esse vestido vai caber. E ele vai ter detalhezinho cinza, prata, não sei. Gente, está escuro. Não olha o caos que está a bagunça da minha casa, mas eu acho que eu finalizei, eu acho. Estamos em julho de 2021. Estou com a olheira aqui. Está muito escuro aqui, mas eu acho que agora eu estou me sentindo noiva, eu acho. Vai ser difícil. Eu fiz um coque aqui, botei esse negócio no meu cabelo. Aqui atrás eu estou com um arranjo vermelho que eu queria usar muito. E eu acho que eu finalizei assim. Eu acho que eu finalizei assim, sabe, com um véu comprido, de coque. Gente, a minha olheira não está assim desse jeito. E ignorem a bagunça aqui, porque eu estou fazendo algumas coisas de casamento, eu estou sem sofá, e é isso. E aí, eu acho que eu ia de cabelo comprido. Então, eu fiquei com o véu comprido, né? A mãe é linda, a mamãe é linda. Obrigada, filho. E aí, eu acho que eu vou colocar o véu por baixo. E eu vou de coque mesmo. E é isso. Eu acho que eu finalizei as coisas que eu queria finalmente, porque... O que acontece? Eu perdi muito cabelo, assim, por causa do que eu tive com o vídeo. Então, eu não vou ter dinheiro para comprar, para botar aplique, para botar cabelo. Então, eu acho que eu vou voltar a minha ideia inicial, que era usar cola, esse tipo de coisa. E eu acho que eu estou finalizando aqui todas as ideias, fechando tudo. E... é isso. Boquezinho para jogar. Pronto. Deixa eu gravar aqui antes, que faça muito barulho, porque sempre está fazendo barulho. E... Aqui, eu comecei a fazer... A multiplicar as plantinhas que eu vou usar no casamento. E... Vamos ver se vai dar certo. Eu comprei os potinhos na Shopee. As plantas eu já tinha aqui em casa. Eu só fui tentando multiplicá-las. Aqui tem as de boia. Nós temos cactos. Suculenta. Espada de São Jorge. E babosa. Eu também fiz alguns vasos de flores artificiais. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho alguns vasos artificiais. E ainda faltam alguns vasos para me fazer. Deixa eu ver. A gente está em setembro, né? Tem que comprar mais flores ou multiplicar mais flores verdadeiras. Aqui também... Não, ainda não. Aqui ainda... Já finalizei aqui o arranjo de cabelo, que vai ser da minha filha, Nicole e Dama. Só que eu vou usar ele antes para fazer o ensaio fotográfico. Aqui nós temos caixinhas que vai ser das lembrancinhas dos padrinhos. Eu utilizei cinza, fita cinza, fita vermelha. Eu... Talvez isso vai ter no canal, eu mostrando como é que eu fiz a caixinha. Aqui nós temos o buquê que eu fiz para poder jogar. E aqui é uma das lembrancinhas também que eu vou dar para as pessoas no casamento mesmo. Que aqui dentro eu vou colocar a cartelinha de chiclete. Oi, gente. Bom dia. Hoje é dia 11 de janeiro. E quando passou para janeiro, eu já comecei a fazer tudo que eu deixei para depois do casamento. E eu tentei fazer alguns penteados de novo. Porque eu já desisti de alguns que eu tinha feito antes. E tinha dado certo, sim. Hoje eu resolvi fazer oficialmente como eu faria tudo. Não assim, adaptado. Um pouco adaptado, só não vou alisar meu cabelo totalmente. Mas eu vou dar uma adaptada aqui. E vou fazer a maquiagem oficial. Porque eu já surtei. Já fiquei com medo de fazer. E agora em cima da hora eu estava correndo atrás de pessoas. Mas eu não consegui fazer o orçamento. E não sei. Decidi fazer para ver se vai dar certo, né? E bora lá. Olha, fiz a maquiagem aqui. Ah, eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Aqui eu coloquei o véu. Mas coloquei por cima. Não sei se eu vou querer assim. Estou aqui inteira vestida. Eu botei uma rasteirinha. Porque talvez eu fosse com ela. Mas eu não gostei da cor. E do outro lado eu estou com um salto para ver só a altura. Porque o sapato eu ainda não comprei. Esse aqui é o buquê. Esse vídeo é para o vlog de casamento. Então, gente. Eu não sei o que foi que eu falei na última vez. Mas, assim. Algumas coisas do casamento. Eu deixei para fazer em 2022. Porque não tinha necessidade de fazer antes. E outras coisas também não teria como comprar, como encomendar com muito tempo de antecedência. Então, muitas das coisas mínimas, vamos dizer assim, foram ficando para 2022. Algumas de cada uma eu tinha um planejamento para fazer em um mês. Tipo, em janeiro, em fevereiro, em março. Como, por exemplo, ensaiar dança. Com o meu marido a gente estava decidindo ainda qual era a música que a gente ia ensaiar. Quando foi em fevereiro, início de fevereiro, a gente decidiu o que a gente ia ensaiar. E eu mesma ia fazer coreografia e tal. E, gente. Eu já falei em algum lugar que eu quebrei o meu pé. E o mínimo que eu ficaria com o gesso seria um mês. Isso que os médicos me falaram. Mas eu fui fazer uma pesquisa no Google. E percebi que talvez eu não ficaria só um mês com o gesso no meu pé. E ficaria mais. Então, assim, o que acontece? Como eu falei... Não sei se eu... Ai, não sei se eu falei, eu vou falar aqui. No dia que eu quebrei o meu pé, era sexta-feira. No sábado eu iria sair para resolver quase todas as coisas que estavam faltando para o casamento. Como, por exemplo, a minha sandália. Os sapatos das minhas crianças. Algumas coisas de lembrança. De lembrancinha. Algumas coisas eu não iria comprar. Eu só iria ver o preço para poder a gente saber em que lugar específico iria comprar. Então, eu iria sair para resolver todas as coisas. Isso foi em fevereiro, né? Quebrei o pé na sexta-feira. Cheguei em casa com a minha lista. Porque eu estava fazendo a lista de tudo que eu teria que fazer no dia seguinte. Estava no chão. E, queridos, não deu. Então, hoje, fazem 15 dias que eu quebrei o meu pé. Voltei para a revisão. E eu descobri que eu vou ficar 45 dias com o gesso no meu pé. Totalizando metade do mês de fevereiro e o mês de março inteiro. E como que a gente resolve? Como que eu resolvo os detalhezinhos que eu deixei? Que parece pouca coisa, mas eu brinco. Como eu já falei, eu vou fazer minha própria maquiagem. É algumas maquiagens que estão faltando que não dá para me comprar pela internet. Porque dá medo de comprar e dá errado. Dá para fazer em abril? Dá para fazer em abril. Mas fica meio complicado, né, gente? Porque, aparentemente, pedimos a Deus que as coisas saiam tudo corretamente. Mas tem coisa que eu já deveria fazer em março. Sabe? Bem complicado. Bem complicado. E é isso, gente. Atualizando um pouco de coisas. Ali atrás, ai, não dá para ver. Aqui na mesa eu coloquei... Tem ali, mas não dá para ver, não. Coisa para fazer o convite. Eu consegui fazer algumas coisas que dariam para me fazer pela internet, sabe? Comprar algumas coisas. No final das contas, comprei a minha sandália também online. E eu não sei se eu vou conseguir usar uma sandália. Eu não comprei uma sandália muito alta. Eu comprei uma sandália de salto grosso. Mas eu não sei. Porque eu vi que talvez... Tem gente que acaba tendo que fazer uma fisioterapia. E talvez... Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E é isso, gente. Ai, meu Deus.